O salmo 57 tem dois pontos centrais. O primeiro é a prece, o pedido de proteção. E o segundo, um louvor pela providência de Deus. A misericórdia é um dos conceitos mais emblemáticos que Deus apresenta ao seu povo e reflete o cuidado dele com seus filhos. O salmista enfatiza a confiança como um fator preponderante para conhecer a misericórdia do Altíssimo que se refletiu no futuro dos filhos de Israel. Desde o início da criação, o amor e a misericórdia de Deus foram mostrados para um povo que não os merece. O salmista apresenta uma situação em forma de metáfora. Ao se referir a estar entre os leões e em muitas das passagens dos salmos, explica a situação da pessoa e como o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, era um baluarte, uma fortaleza para o seu povo. Constantemente, o ser humano se encontra em situações de perigo e é Deus quem tira do abismo o ser humano que está fundado. O Salvador vai em seu resgate. Na segunda parte do salmo, o escritor reconhece as qualidades do Criador, a composição das palavras, a apresentação do amor, a dedicação que se tem por Deus. Davi, o pastor, o guerreiro, o conquistador, o rei, o pecador e o ancião, reconhece Deus e se deleita em sua grandeza, pois ela enche o seu ser e infunde alento e esperança. O louvor a Deus é importante porque reconhecemos sua autoridade, enaltecemos seu nome e isso deveria ser constante ao nos levantarmos ao meio-dia, à noite, já que Deus nos criou, cuida de nós, nos protege dos ataques do inimigo e nos oferece sua graça imerecida para que tenhamos a oportunidade de entrar na nova Jerusalém. Deus é amor e misericórdia. Devemos estar cientes dessa maravilhosa verdade e por meio do louvor, devemos reconhecer esse amor benigno como filhos do Pai. Com esse pensamento de esperança e de cuidado, tenha um dia excelente na companhia do Pai Celestial. O Pai Celestial O Pai Celestial